Oi gente, tudo bom? Hoje eu quero gravar um vlog do meu dia e eu espero muito que vocês gostem Eu acabei de acordar e de levantar então eu tô indo preparar um café porque daqui a pouco eu vou sair eu vou tomar um cafezinho, tomar um banho e aí eu levo vocês comigo em tudo o que eu fizer hoje beleza? Então espero que vocês gostem, desde já se inscreva aqui no canal, curta o vídeo, beleza? Então vem comigo Agora eu vou tomar um café e hoje eu vou tomar Neston tomar de vontade de tomar Gente, esse barulho é que o povo acorda todos avoraçados Agora eu vou esquentar um leite pra poder fazer esse tom E eu não quero que esse vlog fique, tipo, só ir mostrando sabe? Quero conversar com vocês também algumas coisas É o seguinte, eu tô querendo montar o meu cantinho de gravação, né? Um home office de uma forma mais simples e eu tô muito, muito, muito ansiosa sabe? Eu quero colocar, fazer uma parede só de quadrinhos inclusive como eu vou sair agora daqui a pouco eu vou passar aí uma gráfica pra pedir pra imprimir uns desenhos uns desenhos, né? que eu quero já tô tudo salvo no meu pendrive e depois eu faço um vídeo pra vocês falando como que eu fiz com as imagens que eu escolhi porque eu acho muito legal esse tipo de vídeo e assim, fica uma forma muito barata porque você compra quadrinhos de 4, 5 reais eu já sei onde que eu vou comprar o móvel tá? depois eu faço um vídeo falando pra vocês qual móvel que eu comprei quanto eu gastei onde que eu comprei eu tô com uma dúvida não sei onde que eu coloco se eu coloco ele no quarto aqui de solteiro, né? que é o quarto onde chega alguém dorme ou se eu coloco no meu mas se eu for colocar no meu eu tenho que puxar meu guarda-roupa pra esse quarto pro espaço do guarda-roupa deixar a mesa, né? o home office e o armário que vem junto então eu ainda não sei o que eu faço tô numa dúvida cruel mas tudo se resolve, né? bom, gente eu vou terminar de tomar meu café senão eu não vou terminar vai esfriar e eu não vou tomar e aí eu vou agilizando as coisas e eu volto pra falar com vocês, beleza? agora já é umas 10 e 15 eu acho e eu tô indo com a minha tia em umas lojinhas ver o que que eu compro de presente pra Maíra então vamos com gente tô indo agora ali na loja com a minha tia comprar um presente pra Maíra tá tendo feira aqui tá um barulhinho é bem pertinho de casa então dá pra gente ir a pé e é isso hoje é dia de feira aqui, ó rio aqui atrás alterna rua lá embaixo é feira dá vontade de comer o que? pastel a gorda aqui a gorda ficar mais gorda ainda mas eu não vou comer não, tá? só pra mostrar mesmo, ó uau uau que chique Ficou bonitinho Nossa A lojinha aqui tem um monte de coisa legal Aqui ó Olha que linda de peruja Olha que linda de peruja Gente eu acabei de chegar E eu estou muito cansada Porque está muito sol Estou toda suada E eu comprei algumas coisinhas Eu comprei dois travesseiros Eu achei que o preço estava bom Paguei 20 reais em cada Aí eu comprei esses dois Eles são de fibra Não sei se é bom Não tenho ideia Sobre travesseiro Mas com certeza vai estar melhor que o meu Porque eu não sei se vocês Mas eu tenho um tique Na hora de dormir Por exemplo Você tem que estar bem certinho O lençol tem que estar bem esticadinho Sem nada em cima Assim sabe Vou mostrar para vocês o presente Que eu comprei para a Maíra Eu comprei ó Essa roupinha de dormir Deixa eu pôr assim para vocês verem É bem bonitinho ó E vem o short Vou falar o preço Porque com certeza A mãe da Maíra vai assistir esse vlog E aí o que vocês acharam Vou embalar bonitinho Porque a moça embalou igual a cara dela Nesse papel aqui ó Então vou comprar uma caixinha bonitinha Para embalar E eu amei gente Achei bem fofinho né Bem menininha Tirei algumas coisinhas para casa Comprei essa tampa aqui para microondas É o que eu estava precisando Comprei esse sabão aqui gente Para lavar louça Eu adoro lavar louça Lava louça não É para arear as panelas Isso aqui é muito bom E é bem baratinho Acho que é 2 reais E foi só isso que eu comprei Não comprei assim nada para mim Não me interessei em nada também E foi isso que eu comprei Agora gente Eu preciso fazer algumas coisas aqui em casa Por exemplo Eu fui numa igreja E eles estão arrecadando roupas Calçados Os produtos de higiene pessoal Para levar para aquela cidade lá Mariana Que teve o desastre Que está se acabando em água né E eu tirei tudo Vou mostrar para vocês Tudo do meu guarda roupa Ó O guarda roupa está sem nada Na minha parte tá Sem nada Aqui embaixo tem as minhas coisas Mas está arrumadinho Então eu tirei tudo Separei tudo Eu deixei Coloquei aqui nesse quarto Coloquei tudo aqui em cima Dessa cama Porque eu vou Separar o que eu não uso Para me poder doar Para me poder levar Para a igreja amanhã Que é domingo Então Tem muita coisa aqui Que eu não uso Que está só ocupando espaço Que eu vou Levar para a doação Então eu preciso arrumar aqui As minhas coisas Embalar o presente da Mayra Bonitinho Preciso dar uma ajeitada na casa Eu já coloquei roupa no sol Para secar E gente Amanhã eu vou ajudar A mãe da Mayra A fazer a Arrumar as coisas da festinha Então você sai comigo também Eu só vou finalizar esse vlog No domingo à noite Beleza? Então é isso Tem muita coisa ainda Para me mostrar para vocês Tem muita coisa Para me fazer aqui em casa Também Então vamos que vamos Gente é o seguinte Eu já separei As roupas que eu vou doar E são roupas que realmente Eu não uso Tem blusas aqui Que eu não uso Tem blusa de frio Tem camiseta Tem calça Tem mais calça Tem blusa de frio Tem shorts Então São roupas que eu não uso Que fica só ocupando espaço Que tem muita gente precisando Então Com certeza Essa quantidade aqui Parece ser pouca Mas vai ajudar bastante Quem receber E eu estou doando De todo o meu coração Sem pensar mesmo Assim Ai será que eu vou dar mesmo? Então eu estou doando De todo o coração Deus conhece E se você gente Poder ajudar Também ajuda Porque são pessoas Que estão realmente precisando Sabe? É pessoas que estão Sem Sem ter onde dormir Sem ter respaldo nenhum E só a gente mesmo Para poder ajudar Então ajude Se você puder Beleza? E eu vou mostrar Para vocês agora Como que ficou O guarda roupa E eu separei Deixei só o que eu uso Mesmo Aqui Aqui tem todas as roupas Que eu uso Para ir para o trabalho Aqui é camisas Camisa social Eu trabalho escritório Então eu vou assim Social Ali embaixo Aqui ó Aqui onde tem Uma peça amarela Eu deixei os meus shorts Deixa eu puxar aqui Para vocês verem Ó Coloquei todos os meus shorts Aqui E ali ó Calça e blusas Para usar Dentro de casa Nessa outra parte Aqui do guarda roupa É porque está escuro Roupa escura Vocês não vai dar para ver Mas aqui tem ó Vestidos Tem calça nova Tem calça nova Tem vestidos de festa Ó Vestidos de festa Tem calça leg ali Então eu separei assim Coloquei aqui O que eu não uso assim Com tanta frequência Que eu uso mais Quando eu vou sair Para um lugar especial E aqui eu deixei Para o dia a dia Porque é roupa que eu Né Uso no dia a dia mesmo Esses aqui ó Eu vou pôr na Na sacolinha Para doar Para levar amanhã Na igreja E eu estou muito feliz Sabe Eu acho que Deus Abençoa a gente Dessa forma Quando a gente faz O bem ao próximo Sem pensar Em receber nada Em troca Então eu vou terminar Aqui gente Porque eu estou com a casa Uma zona Não fiz nada Só saí para comprar O presente E voltei E só arrumei a roupa Então eu tenho que correr Porque minha casa Porque minha casa está Uma zona Beleza Eu vou terminar aqui Se tiver mais uma coisa Interessante Eu volto para mostrar Beleza Bom gente Acabei agora De fazer as minhas coisas Agora a casa está limpa Está tudo bonitinho E agora eu vou gravar Um outro vídeo Que vai para o canal Na quinta-feira Esse vlog está saindo hoje Na segunda Para vocês É na segunda É um vídeo de receita De um pão de queijo Com apenas três ingredientes E eu vou fazer o vídeo agora Vou separar ali Os ingredientes Hoje é aniversário da Maíra E tem algumas coisas aqui Que nós vamos arrumar Vem cá Maíra Maíra Aqui ó A aniversaria Fala oi Aí a gente vai arrumar aqui Um salão Bem grande Umas coisas aqui O tema é Frozen Né? E se o nosso amor Se acabar A Débora vai vir? Eu disse que a palavra Não é nem dela Mas é verdade Ó Pula, pula É Ninha A mãe da Maíra Tem ó Piscina de balinha Tem outros brinquedos ali? Tem outros brinquedos ali? Tô Agora é minha... Vem cá, vem cá, vem cá. Nós já ajudou, já terminamos e agora nós vamos embora de... Amaro! 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 É pique, é pique, é pique, é pique! É hora, é hora, é hora, é hora! A, C, U, Carida, 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 Carida! E aí